Pessoal, vamos falar sobre esse artigo aqui que é muito interessante, uma pesquisa que foi feita dizendo que a base eleitoral da esquerda mudou ao longo do último século, saiu de uma base popular de trabalhadores e coisa e tal para uma base elitista de pessoal formado com dinheiro, a tal da elite socialista aristocrática mundial. Eu venho falando isso aqui há um tempão, é muito engraçado que volta e meia chega um esquerdista aqui no meu canal aí fala, nossa que absurdo, ele fala de aristocracia socialista, de elite da esquerda, que absurdo, não sei o que lá. Olha aqui o que eu estou falando, é uma pesquisa feita por pesquisadores da esquerda, vamos ver esse negócio. Essa notícia foi sugerida por Aralto da Liberdade, obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Então, pois bem, o que foi essa pesquisa? Ela foi feita por o Piketty, que é um socialista francês, um economista e coisa e tal, e também mais algumas pessoas aqui, eu não vou falar o nome de todo mundo, e ele mostra que entre 1948 e 2020, ou seja, ao longo do último século, houve uma mudança central na posição da esquerda. Quem apoia a esquerda? A gente já vem falando isso aqui, eu já venho falando pra vocês, porque eu não sou socialista, eu não sou sociólogo, não sou antropólogo e coisa e tal, mas eu olho o mundo e eu vejo o que eu vejo, e o que a gente percebe é exatamente isso, que a esquerda, hoje em dia, são os ricos. Você pode olhar onde tem gente com dinheiro é que é a esquerda, não é mais a direita, ou se é que houve uma época em que isso acontecia, mas o fato é que a direita foi pra riqueza. Hoje, é a elite do mundo, são os aristocratas, é a riqueza europeia. Olha só, se você ver o Príncipe Charles falando, você não diferencia ele de um esquerdista qualquer. Se você ver os nobres falando, os multimilionários falando, você não diferencia o discurso deles do esquerdista médio. Ah, mas tem pessoal da direita rico, tem um ou outro, meu amigo, é um ou outro, a maior parte dos milionários é de esquerda, é impressionante. E aí eles mostrando justamente essa mudança, né? E aí eles estão falando que eles atribuíram esse negócio, eles chamam agora de esquerda brâhmane, não sei o que lá, e atribuem isso ao fato de que a esquerda é globalista e não sei o que lá, que tem uma visão contrária. Olha só, a minha visão disso daí é muito mais simples do que isso. O que acontece, por que a esquerda passou, não foi a esquerda que se tornou a aristocracia. O que aconteceu foi, a aristocracia assumiu a esquerda. E por que ela fez isso? Porque é interesse dela. Porque para os aristocratas, para a classe dominante, para quem está em cima, a melhor forma de controlar o populacho, controlar quem está embaixo, é justamente garantindo que essa pessoa só pode subir na vida se for por ajuda sua, se for com Bolsa Família, se for com auxílio governamental, se for com alguma coisa que você controla fazendo ela melhorar de vida. Então, na verdade, isso é uma bênção para essa aristocracia, né? O que eles não querem é o pobre que sobe de vida por esforço próprio, que inventa um negócio legal, que começa a fazer comércio, que faz alguma coisa bacana e com isso se torna um novo rico. Isso atrapalha a elite aristocrática atual. Ninguém gosta de perder poder. Se chegou um cara novo ali no pedaço, isso é ruim. Alguém perde poder ali. Você tem um pouquinho menos de poder sobre a sociedade. Então, o socialismo, as elites aristocráticas perceberam do que, ao contrário do que se dizia, elas podiam assumir esse negócio. Isso junto com uma transmutação do socialismo, tá? Porque não tenha dúvida, a esquerda mundial mudou o discurso, né? O discurso antigamente era Ah, não, que pobre ganha pouco, rico ganha muito e ponto final. Hoje em dia, a esquerda tem pautas identitárias, LGBT, racismo, pronomes neutros, sei lá mais o quê, transgênero no esporte. Mudou a pauta de forma completa. Você consegue imaginar Lenin, Stalin falando sobre não identidade racial e não sei o que lá e pautas LGBTQ? Não, meu amigo, não tinha esse troço, não. A esquerda, o que aconteceu nesse caso aí? Foi justamente a aristocracia falando Beleza, olha só, a gente pode usar essa pauta da esquerda pra controlar o populacho. E vamos pegar ela e ainda vamos tornar ela, vamos mudar ela pra alguma coisa que permita a gente controlar melhor as pessoas. E é isso que acontece com a esquerda. E aí fica o jovem lá, o garotão lá, querendo se dizer todo o antissistema, não sei o que lá, propagando o que o sistema fala. E é muito engraçado, esse pessoal repete Jorge Soros, repete Bill Gates, repete Príncipe Charles e acha que não, que estamos fazendo uma revolução. Nós somos o contrassistema falando a mesma coisa que fala o Príncipe Charles da Inglaterra. A porra, pelo amor de Deus, meu amigo, as bandas de rock que falam, não, que nós somos antissistema, não sei o que lá, é e repete palavra a palavra o que fala Bill Gates, Melinda Gates, a Fundação não sei o que lá, Jorge Soros. Porra, peraí, tem alguma coisa errada, meu amigo. Eu não sei se tu percebeu, mas tem alguma coisa errada nessa tua pasteurização de revolução aí, né? Enfim, e no final das contas, o que sobrou pra direita? Sobrou pra direita os pobres, porque os pobres já perceberam que o governo não resolve nada, o sindicato não resolve nada, o que resolve a vida da pessoa é a própria pessoa trabalhando. Então, no final das contas, acabou criando um espaço entre o proletariado, de fato, da direita. A maior parte do pessoal pobre, hoje em dia, é de direita. Por quê? Em direita em que sentido? No sentido que sabe que não pode contar com o governo pra porra nenhuma. Que ou ele vai trabalhar, ralar o rabo dele, conseguir alguma coisa, ou ele vai ficar sem nada o resto da vida. Se ficar contando com o governo, achando que não, que o governo é bonzinho e vai me resolver o problema, amigo, tu vai ficar pobre o resto da vida, fudido o resto da vida. Enfim, no máximo, vai conseguir sobreviver com Bolsa Família ali, migalhazinha todo mês, pra você não morrer de fome, e acabou, não tem nada mais além disso. Enfim, aí eles vêm falando aqui, tem umas coisas muito engraçadas, né? Aí eles falam como é que, porra, o que contraria as previsões de Marx. A gente sabe que isso, eu já expliquei por que Marx estava errado. Tem um vídeo lá no Ancapsio Clássico em que eu explico por que a mais-valia está fundamentalmente errada, não tem lógica nenhuma naquilo, evidentemente o valor não é absoluto, todo valor é relativo, e por quão seguinte a mais-valia não faz sentido. Nunca aconteceria a tal revolução proletária. Ao contrário, o que está acontecendo são as elites se aproveitando das pautas supostamente criadas pelo movimento esquerdista. E ainda tem mais um negócio aqui que eles falam que eu acho muito interessante, que é justamente aqui a questão da inveja maliciosa. Olha de novo, outra coisa que eu vivo falando aqui também. Os cientistas confirmam com amostra de até 500 pessoas que a defesa dessa ideia esquerdista está associada ao alto interesse, à benevolência, ao que eu falei. É interesse próprio. O pessoal que é de esquerda não é esquerda. Eles gostam de dizer que não, a gente é de esquerda porque a gente preocupa com o bem comum, que a gente não quer ver o pobre que tem que lutar contra as estruturas, e o cara é da estrutura, o cara é do status quo. E o que eles estão vendo é justamente a inveja maliciosa, a inveja que quer derrubar quem está bem. Não que quer melhorar também para chegar no nível de quem está bem. E isso é o que eu falo para vocês. Essa é a... Por que o socialismo ainda existe hoje? Por que ele não acabou? É uma coisa que deu tão errado ao longo da história humana como que o socialismo até hoje tem gente que bate no peito e fala não, eu sou socialista, eu acho que tem que ter redistribuição de renda. Já foram tantas experiências mostrando que não dá certo isso, que dá errado toda vez. É tanta coisa, teoria clara mostrando que não dá certo esse tipo de coisa. Como que ainda tem gente que pensa isso? A chave é a inveja. A inveja é um sentimento universal. Eu tenho inveja, você tem inveja. Todo mundo tem inveja. Dizer que não só esquerdistas que têm inveja, não. Todo mundo tem inveja. O que eu estou dizendo aqui é que o esquerdista usa essa força para propagar a ideologia dele. A ideologia esquerdista é a ideologia da inveja. É o cara que fala, não, ele não está preocupado com a fome, ele está preocupado com a diferença de renda. O pessoal da Rede Globo fala isso em alto e bom sonho. Eles nem se tocam o quanto invejosos eles se parecem. Não porque tem o problema da diferença de renda, o 1% ganha mais do que o 1% ganha. Quem se importa com o que o 1% ganha? O importante é você ter a base da pirâmide alimentada. E isso o capitalismo fez com muito sucesso nos últimos tempos. Aqui tem 1% que se dá bem pra caramba, ótimo pra eles, muito bom que sejam felizes. O problema todo não é esse. Quem se foca nesse negócio de diferença é justamente a inveja. E repara, como quem tem preocupação com esse 1% não é o pobre, porque o pobre está acostumado a ter gente que ganha mais do que ele, está meio que pouco se cagando pra isso. Quem se importa com o 1% é o pessoal do 2%. É o cara que está logo atrás ali, que fala, caramba, como que fulano ficou mais rico do que eu, mesmo eu sendo melhor do que ele. É a inveja maliciosa, é a elite que fica brigando entre si, achando que não tem que igualizar, equalizar a renda, tira a renda de fulano. Não pode, não sei o que lá. Enfim, é muito engraçado esse negócio. E tem aqui também, tem mais um monte de coisa bem interessante nessa coisa. Aqui um outro aspecto que ele fala também, que a esquerda se concentrou como uma elite diplomada. Por que isso? E isso é um fenômeno que eu vejo também. O que está acontecendo? Você ter um diploma é uma coisa importante na vida das pessoas, mas naturalmente você percebe na faculdade que as pessoas que têm mais desenvoltura, que querem fazer uma vida comercial, que querem realmente progredir, elas fazem a faculdade, usam aquilo como uma forma de ganhar conhecimento e depois vão para o mercado. Mas existe um outro grupo de pessoas que acaba ficando na faculdade, naquele ambiente acadêmico, que é um ambiente que é competitivo, mas não competitivo em termos de gerar valor, é competitivo em termos de conhecimentos, não sei o que lá, de política e coisa e tal, muito mais do que realmente você produzir coisas de valor. O que você mais tem por aí é um cientista brilhante produzindo coisas e sendo sabotado pelo departamento dele lá na faculdade. É o que mais acontece por aí. Então, é um ambiente político, não é um ambiente de comércio, não é um ambiente voluntário, é um ambiente onde prospera o conhecimento, não, fulano é amigo de Beltrano, vou te ajudar aqui, que você me ajuda depois e coisa e tal. E a esquerda tomou conta da academia, das ciências, e adora fazer trabalho, eles falam que adoram fazer trabalho dizendo que a direita é burra, não sei o que lá, que a direita não sei o que lá, não consegue nada. Mal percebem eles que na verdade estão alienando a maior parte da população. Porque sim, a maior parte da população não tem um mestrado, doutorado, estudos acadêmicos de alto nível. E quem acha que só isso que é inteligência é uma pessoa burra por definição, porque olha só, eu vou falar pra vocês, eu conheço pessoas que são mal alfabetizadas, que mal sabem ler e escrever, e que tem um grau de inteligência que você não faz ideia. Quando você conversa com a pessoa, você percebe o quanto a pessoa conhece da vida, muito mais do que eu, muito mais do que você, muito mais do que muita gente que tem PhD aí na faculdade. Esse troço é um conhecimento? É uma coisa interessante? É, não vou dizer que não seja, eu gostei de ter feito faculdade, aprendi muita coisa na faculdade, mas sinceramente, se tu acha que isso te torna mais inteligente que a média da população, tu tá muito enganado, meu amigo. É o tipo de conhecimento que a pessoa tem muda, não tô dizendo que seja todo mundo inteligente, mas existe um conhecimento, um grau de conhecimento não acadêmico que esse pessoal adora subestimar, e que é isso que tá causando a queda deles, é isso que tá deixando eles falando sozinhos com eles mesmos e o resto do mundo caminhando, abandonando esta coisa. Eu não duvido nada, esse troço aqui, essa pesquisa, me parece bastante séria, é muito interessante realmente, acho que eu vou fazer até um vídeo no Visão Libertária sobre isso. Obrigado por sua audiência, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.